Pois é, pois é, pois é, está chegando o dia que o Brasil vai parar Porque teremos o primeiro jogo da final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo Na Neoquímica, a charmosa Neoquímica Arena É inacreditável porque todo vídeo, a bancada do Perinão, mais conhecida como Fruteira, né? Fica remexendo aqui, né, velho? Sacanagem! Galera, você não conhece o Trump, seja bem-vindo, já chega deixando o dedo no like Se inscreva, caso não seja inscrito, tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrito Galera, se inscreve que é de graça, velho E também se quiser dar uma ajudinha a mais, tem o clube de membros Coloca aí, o clube de membros dos Cavaleiros do Apocalipse atualizadíssimo Se quer que seu nome apareça aqui pra dar aquela moralzinha Clica no seja membro aí e seja feliz, bem-vindo à tropa do Perinão Galera, é o seguinte, esse vídeo é um oferecimento... Eu tinha que falar isso porque eu achei legal Esse vídeo é um oferecimento de Pagbet, a patrocinadora oficial do canal do Perinão Galera, aqui tá por esse vídeo aqui, chegou aqui pra saber um norte em quem apostar, galera É o seguinte, hein A Pagbet pra essa primeira partida, que é o vídeo de hoje, que é o palpite do Perinão, hein Está pagando 3.16 pra vitória do Corinthians e 2.30 pra vitória do Flamengo, velho A Pagbet tá pagando pra caramba, então se você não conhece a casa, velho Fixaram no primeiro comentário e link na descrição, tá pra você clicar, se cadastrar e conhecer a casa Clicando por esse link você se cadastra diretamente como meu afiliado Me ajuda e se ajuda e faz uma moeda Lá é tudo via Pix, tanto depósito quanto saque E as melhores odds, né rapaz, 3.16 em caso de vitória do Corinthians Lembrando, no momento da gravação do vídeo, essa odd pode aumentar, diminuir E lá, galera, como toda casa esportiva, eu imagino que toda casa esportiva seja assim Não é só placar, tá, tem pros dois marcarem, quem faz o primeiro gol Mano, é um bagulho lá, completo, negócio, coisa linda Pagbet, a patrocinadora oficial, se você não conhece, dá uma moral pros caras Se cadastre, faça uma moeda, rapaziada, na Pagbet, acertou, tá pago Agora é o seguinte, vamos falar do jogo e o que eu acho Antes, antes, eu tenho que tomar com ela pra não ficar mexendo Antes eu já vou dar um recado aqui, rapaziada Pros xerapedo aí, que não são os inscritos do canal Porque os inscritos do canal, eles já entendem o trampo, né, velho Mas sempre tem um outro xerapedo aí que vai chegar no vídeo e vai falar o seguinte Ah, Perinão, mas eu já vi que você é corintiana E se você apostar no Corinthians, você é clubista Por que não? Porque eu não sei o que tem Clubista, mimimi, mimimi Ó, vai ter o outro lado do xerapedo Não, Perinão, você vai apostar no Flamengo, mas você é corintiano Mas que corintiano que é você? Galera, se você não conhece o trampo, é o seguinte O quadro palpites é um quadro, assim como todo canal, né Todo quadro do canal é sem clubismo, rapaziada Eu sou corintiano até debaixo d'água Mas o quadro palpites é totalmente sem clubismo Então eu vou dar a minha opinião independente de eu ser corintiano Se eu sou flamenguista, se eu sou leonino aqui da Inter de Limeira Se eu torço pro Náutico, não importa, velho Eu vou falar no quadro palpites O que eu sempre falei é o que eu acho que vai acontecer Não que eu estou torcendo pra acontecer Eu sei que vocês são inteligentes pra caramba Eu não preciso ficar dando essas explicações Mas sempre aparece uns borracha mole aí Que faz isso, né, velho? Mas vamos lá, então É o seguinte Corinthians e Flamengo, né, o Química Arena Primeiro jogo Esse palpite é do primeiro jogo, tá É do primeiro jogo, 21h45, quarta-feira Mais conhecida como depois de amanhã, né Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, né Tô gravando na segunda, tá Rapaziada, é o seguinte O Flamengo tem mais time que o Corinthians Aliás, na quarta-feira também lançarei um vídeo Pra falar da partida Pra falar opiniões de escalação E tal, daí sim como um corintiano, tá Fazendo uma análise como um corintiano Pra galera que é muito fiel ao canal do Corinthians Tá, obviamente Então, pra falar do palpite de hoje, tá O Flamengo é mais time que o Corinthians O Flamengo é favorito ao título Isso aí não tem nem discussão Eu sempre falo isso Acredito que 90% do telespectador Telespectador não, porque não é TV, né Do espectador aí Deve concordar comigo, tá Mas, rapaziada Pra essa primeira partida O Corinthians tem um ponto positivo Uma força O Corinthians vai ter nessa primeira partida Melhor, vamos colocar assim O que o Corinthians não terá na segunda Que é sua maior força Não é o Wilberto, não é o Roger Guedes Não é o Cássio, não é o Balboena É a torcida O Corinthians em casa é embaçado Eu faço todo o pós-jogo do Corinthians Eu sei com autoridade que eu estou falando A atuação do Corinthians fora de casa é nota 4 A atuação do Corinthians dentro da Neoquímica é nota 8 O Corinthians joga muito, mas muito mais do que joga fora de casa Isso aí não tem nem comparação Então por isso eu coloco a fiel torcida E o mando de campo com a maior força do Corinthians atualmente Por isso, o meu palpite Pra essa primeira partida É 2x1 para o Corinthians Pra mim Pra quem tá ligado nas apostas aí Eu apostaria que ambos marcam Eu apostaria que sem dúvida alguma Que ambos marcam O Flamengo pela força E o Corinthians por jogar em casa Onde ganha ali Vira super saiyajin, né mano O Goku ali vira super saiyajin Monstro sagrado, né velho Então pra mim essa primeira partida 2x1 Corinthians Vence E como de praxe nas finais Eu gosto de dar dois destaques Pra mim o Yuri Alberto Vai guardar Tá numa fase espetacular Tá com moral Tá entrosado Galera tá idolatrando o Yuri Alberto Joga pra caramba Que é monstro sagrado E pra mim por parte do Flamengo O Pedro Que também é outro também Que é falta de educação também Joga pra caramba Se bobear tem que ser titular na Copa do Mundo, hein O Pedro se bobear tem que ser titular na Copa do Mundo Porque joga pra caramba, velho Sou fã do Pedro Joga demais Rapaziada Pra mim 2x1 Coringão Essa primeira partida E claro O que vocês esperam Que vocês acham Campo comentário Está aqui embaixo Aberto aí E pronto Pra vocês escreverem O palpite de vocês Pra essa primeira partida E semana que vem Eu faço Da partida de volta Porque Não custa explicar, né Eu gosto de fazer Não numa tacada Só em dois vídeos Porque o segundo jogo Está diretamente ligado Ao primeiro Por mais óbvio que seja É bom explicar isso, né Então isso interfere muito Na questão do palpite Podemos colocar assim, tá Mas esse primeiro palpite 2x1 Coringão E vai ser um jogaço, hein Deixa aqui os seus comentários E deixa o like Tamo junto Forte abraço Tchau